Telecomunicação, transformação digital, tecnologia, falando em tecnologia e transformação digital, pensou em quem? Pensou em sonda, é isso mesmo, ao meu lado está ele, o Ricardo, que vai explicar um pouquinho pra gente Como é que está aqui a Futurecom, aliás, é a primeira vez deles aqui na Futurecom Eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação pra todo mundo que nos acompanha aqui na plataforma da Futurecom 2022 Primeira vez aqui na Futurecom, comece explicando pra gente o que é a empresa de vocês Bom, a sonda é a maior integradora de soluções e integradora em transformação digital da América Latina Nós temos o portfólio mais amplo da região e o nosso portfólio tem como objetivo Apoiar as empresas a se transformarem e alcançar os seus resultados através de soluções de negócio em tecnologia Agora, a primeira vez que vocês estão participando de um evento como esse Como é que surgiu, como é que está essa expectativa de vocês aqui na Futurecom? Bom, a Futurecom é a maior feira de tecnologia da América Latina Então, pra nós é um prazer participarmos do evento A expectativa é muito grande de expor a marca Nós tivemos um rebranding recentemente na sonda Então, nós tivemos uma mudança bastante sensível da marca depois de muitos anos É a primeira vez que nós estamos expondo a marca em um stand com esse tamanho e uma feira desse tamanho Então, a expectativa realmente é que as pessoas vejam a sonda e possam conhecer um pouco mais das nossas soluções O que vocês estão apresentando de solução aqui e as grandes tendências que a sonda apresenta? Como eu te disse, a sonda é uma empresa de transformação digital Ela é uma empresa puramente de transformação digital E quando nós olhamos a missão da companhia É transformar a vida das pessoas e das empresas através de tecnologia E não simplesmente usar a tecnologia por tecnologia Recentemente, nós somos vencedores de uma parceria público-privada no Mato Grosso do Sul É a PPP da Infovias Um projeto de mais de 84 milhões de reais por 30 anos E nós vamos ser responsáveis por disponibilizar toda a infraestrutura e todo o meio de comunicação Pra poder entregar o estado internet de alta velocidade em mais de 129 praças Com Wi-Fi gratuito pra população E além disso, possibilitando ao estado Desenvolvimento através de investimento de iniciativa privada Pelo investimento que está sendo feito em comunicação de dados Então é B2B, B2C, como é que funciona? Tanto atendimento ao mercado de governo Porque o governo é o principal contratante A parte de B2B também, porque pode disponibilizar isso pra empresas privadas E vai apoiar, não através de nós diretamente, mas através de provedores de serviços, de ESPs O B2C, porque isso vai viabilizar a entrega de internet de alta velocidade pra população Como é que você está sentindo, Ricardo? Como é que está a movimentação aqui no stand de vocês? Já que é a primeira vez que vocês estão aqui no Futurecom A gente chega aqui e sempre vê o stand lotado Como é que você está sentindo essa sinergia das pessoas que têm passado por aqui? Eu vou ser sincero, eu sou um pouco cético pra feiras e eventos Eu fiquei bastante impressionado, positivamente impressionado com a Futurecom Realmente o stand tem uma habitação muito grande Percebemos que o público é um público que é muito aderente à prática de transformação Eles buscam muito essa questão de transformação digital Então pra nós está sendo surpreendente já num primeiro dia de evento Transformação digital, então a gente pode dizer que é sonda É isso mesmo, pensou em transformação, pensou na sonda? Sem dúvida nenhuma, pensou em transformação efetivamente pra levar o valor E levar o fato de usar a tecnologia pra transformar a vida das pessoas Pra transformar o negócio das empresas, sem dúvida nenhuma, pensem em nós Transformação digital, então, com eficiência? Sem sombra de dúvida Eu queria agradecer, Ricardo, a sua participação Para as pessoas que nos acompanham ali na plataforma Eu tenho certeza que Futurecom vai ser um sucesso pra sonda Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês É, pensou em transformação digital? Pensou em sonda, é tecnologia, é telecomunicação? É Futurecom 2022 Continue com a gente aí na plataforma Muita plataforma Muita plataforma Obrigado.